Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo! Pessoal, já deixa o like, tá? E ativa o sininho também, porque o jogo Pokémon já deve tá pra sair E como sempre, desde XY, vou continuar fazendo a cobertura Manter vocês sempre atualizados, beleza? Hoje eu venho conversar com vocês, dar uma continuidade ao vídeo de ontem Que foi sobre aquele rumor de Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee O rumor continua ganhando força e hoje, o espaço reservado pra registrar domínios Muito conhecido como CSC, acabou registrando as marcas Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Só que não é muito comum o uso desse espaço para registros feitos por qualquer pessoa Geralmente, esse espaço é utilizado pra uso de grandes empresas e franquias Porém, ainda não existe uma confirmação que foi que partiu da Nintendo o registro Inclusive, nesse site está registrado diversas marcas da própria Pokémon Company Até mesmo o Pokémon.com Então, novamente, é muito improvável que tenha sido uma pessoa comum a ter registrado esses domínios Bom, agora eu quero conversar duas coisas com vocês que eu deixei pra conversar nesse vídeo Eu preferi não me focar no vídeo de ontem É bem interessante quando alguma coisa acontece e aí você começa a ligar os pontinhos E as coisas meio que se conectam de uma forma surpreendente Sabe quando tem aquele lance de teoria da conspiração? Pois é Bom, vamos recapitular algumas coisas que aconteceram nos últimos rumores E vocês vão ver como isso é meio estranho Primeiro, se apegue ao fato que esse ano Pokémon Yellow completa 20 anos Pokémon Yellow, se eu não me engano, saiu em setembro de 1998 E aí, se você juntar o Pokémon Yellow e o lance desse novo rumor Tem possibilidade de ser um remake ou um jogo baseado no que foi o Pokémon Yellow Algumas coisas começam a fazer muito sentido daqui pra frente Porque, saca só, lembra aquela revista que eu mostrei há um tempo atrás Que ela havia confirmado que os próximos jogos da franquia seriam a oitava geração? Ironicamente, eles usaram a imagem do Pokémon Yellow pra ilustrar aquela notícia, hein? É bem estranho quando você se dá conta disso Porque parece que até mesmo a própria revista queria dar um indício e acabou usando a imagem dos jogos Pokémon Yellow Ela poderia ter usado diversas imagens, mas preferiu usar a do Pokémon Yellow Estranho, né? Outra coisa que eu quero puxar aqui com vocês é aquela imagem do Lapras E que tem um treinador sentado em cima do Lapras e um Eevee na cabeça dele Essa imagem, depois do rumor de ontem, pra mim começou a fazer mais sentido ainda Eu não acho que aquela imagem seja do jogo final, né? Rodando na engine final Mas provavelmente o motor gráfico não deve ser muito distante daquilo Até porque aquela imagem foi obtida através de uma foto da televisão Onde aquilo tava sendo transmitido Ou talvez do próprio videogame Mas, de qualquer forma, você perde muita qualidade fazendo isso Mas, a imagem começa a fazer muito sentido porque Tem um Eevee na cabeça do personagem Estranho, porque os jogos se chamam Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Isso se de fato forem os jogos E depois nós temos aquele local lotado de água Novamente, o rumor fica apontando diversos rumores Que Kanto está basicamente submerso Na verdade, Palette Não sei se tá toda Kanto dessa forma Pensa só Como essa imagem começa a fazer sentido depois disso Então, há diversos indícios que talvez aquilo seja muito próximo Do que vai ser o jogo O Massuda, em uma entrevista Inclusive, em uma das piores entrevistas, na minha opinião Afirmou para os fãs que eles não devem criar grandes expectativas do jogo Porque talvez nós estejamos sonhando com um jogo muito bonito E a nível Skyrim, graficamente E eu acredito que foi nisso que o Massuda quis puxar naquela entrevista Então, há alguns rumores que inclusive apontam Que o jogo vai ser o intermediário entre o Pokémon Saimun E o Zelda Breath of the Wild Então, pode ser que o gráfico não seja extremamente absurdo E é por isso que ele pediu para não criar grandes expectativas E o intermediário entre o Pokémon Saimun e o Zelda Seria muito próximo a essa imagem Então, pode ser que sim Talvez essa seja uma imagem real Do jogo Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee Se esse for o nome de fato Há outro rumor também que aponta que Esses jogos serão uma recapitulação De todas as regiões que nós conhecemos Nós vamos basicamente viajar para pedacinhos de cada região Não explorar todas Mas pelo menos visitar todas as regiões de alguma forma E isso pelo menos é o que vem apontando alguns rumores também Então assim, no geral, apesar de ser tudo rumor É interessante imaginar até onde esses jogos podem chegar E eu estou achando bem interessante também Esse lance de um remake de Yellow Só que a gente tem que tomar cuidado com esse lance de remake Eu não acho que é a palavra correta Talvez seja um reboot baseado no Yellow Então eu acho melhor dizer isso Porque quando a gente fala um remake de Yellow Remake tem que seguir a risca Tem que ser um jogo idêntico ao que foi o Yellow Só que evoluído graficamente E não é isso que vai acontecer Até porque o Yellow, ele conta a história A perspectiva da história do Ash Do anime Pokémon Os acontecimentos são basicamente idênticos Então eu não acho que vai ser dessa forma Não é um remake Eu acho que é um reboot Com a essência do Yellow Com base em Pokémon Yellow Por isso que dá essa sensação Na maioria das pessoas que estão falando Que é um remake Mas eu não acho legal falar remake Eu acho que um reboot É a melhor coisa que a se citar Enfim, quero saber a opinião de vocês A respeito de tudo isso O lance do domínio é bem interessante Mas agora as coisas começam a se conectar De uma forma muito bizarra Parece que a gente está realmente fazendo Aquele lance de conspiração Onde tudo começa a se ligar De uma forma muito bizarra Pois é Enfim, Camaleão ficando por aqui Um forte abraço para vocês A gente se vê logo logo aqui no canal Não esquece de deixar seu like Ele me ajuda demais Muito obrigado para você Continuar confiando aqui No canal do Camaleão Para as informações do mundo Pokémon E a gente se vê logo logo Beleza? Um abraço camuflados Fui Tchau 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 Tchau